Essa é agora duas pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer Silvio Santos bem de pertinho. Elas moram aqui em Goiás e participaram de programas do apresentador. Vem cá, você vê que bacana. E nós vamos conhecer pessoas hoje que participaram dos programas, dos quadros, na verdade, que Silvio Santos comandava com maestria. Um deles é o senhor aqui, Giovanni, João Giovanni, né? Que teve uma oportunidade de participar duas vezes de um quadro, A Porta da Esperança. O programa de maior audiência aos domingos é Porta da Esperança. E aí o legal de toda essa história, gente, são 72 anos de história do senhor João Giovanni, e que os filhos também, né? São quatro filhos, mas esses dois aqui que têm a memória aqui mais, assim, recente, podemos dizer assim, né? Uma memória referente ao que aconteceu naquela época. E a gente vai conversar a partir de agora, então, com o senhor João Giovanni e também os filhos para entender como é que foi tudo isso na época. Foi uma coisa, assim, muito emocionante, foi uma coisa inédita, porque eu acho que eu sou o único aqui de Goiás que tive essa oportunidade, tive essa iniciativa, né? Porque eu conheci o pessoal da televisão aqui de Goiânia, e através deles, bom, inicialmente eu vi o pessoal lá pedindo algumas coisas que a gente tinha na loja, a qual eu era gerente. Aí eu entrei em contato com o pessoal, eles passaram o contato da produtora do programa, lá do Silvio Santos, e eu entrei em contato com ela e ela falou, não, esse negócio que eles estão pedindo já foi dado, que eles estão pedindo já foi dado. Mas o que é que você tem? Aí eu falei mais ou menos o que é que a gente tinha. Ela falou, não, então, assim que tiver o pessoal pedindo alguma coisa, eu vou entrar em contato com você. Aí, imediatamente, eu acho que na próxima semana, ela entrou em contato comigo e falou, ó, o pessoal está pedindo isso, isso, isso. Foi uma emoção muito grande, principalmente conhecer o Silvio Santos, ele foi muito receptivo, muito educado, toda a equipe dele, foi maravilhoso. Assim, uma experiência que eu acho que não vou esquecer nunca na minha vida. Eu me emociono, sabe? Eu me emociono muito, porque eu ajudei as pessoas, sabe? As pessoas que, pessoas carentes, que estavam precisando das coisas, né? E através do Silvio Santos e também com a minha iniciativa, principalmente, Deus colocou no meu coração, né? Para ajudar aquelas pessoas. Foi muito emocionante. Roberto, conta para a gente, você tinha 16 anos na época, como é que foi toda essa situação? Seu pai tendo que viajar para São Paulo, para participar do programa do Silvio Santos, como é que foi para a família acompanhar todo esse momento? Para a gente, foi interessante, porque aquilo para nós, falava, meu pai, vai para a televisão. Então, a gente era, nós éramos adolescentes ainda, né? E ele se preparando, aquele negócio de vou pegar um voo. E naquela época, o interessante é porque a gente não tinha tanta tecnologia, né? Não tinha celular, o telefone residencial era caro para se ter. Então, era assim, meu pai foi e daqui três, quatro dias volta e a gente vai saber o resultado, né? E foi interessante que, dessas duas vezes que ele conta, em um prazo de três meses que ele esteve lá, a segunda vez, o Silvio Santos já estava tratando ele, inclusive, como se fosse um íntimo, né? Ô, senhor Giovanni, o senhor aqui novamente. Então, assim, são memórias que eu tenho que são muito claras ainda, né? Apesar de tanto tempo, a gente está falando aí de 30 anos, né? 30 anos se passaram. Giovanna, você tinha sete anos na época, né? E aí, como é que foi? Você lembra do que daquela época, quando seu pai foi viajar para São Paulo, né? Ter esse contato, né? E depois também vê-lo na televisão, que era uma coisa, assim, extraordinária, né? Claro, naquela época já era a rotina, domingo, Silvio Santos. Silvio Santos é, para mim, assim, minha infância, igual eu falo sempre, desde sempre, eu sempre gostava, domingo era Silvio Santos. Então, ver meu pai lá, mesmo que eu tinha sete anos, eu lembro como se fosse ontem. Eu lembro que foi uma euforia, uma alegria. Nossa, meu pai lá, ainda ajudando as pessoas. Então, desde cedo, assim, eu já aprendi, né? Com meu pai, que a gente tem sim, se a gente pode, a gente tem que ajudar as pessoas. E ainda mais lá no Silvio Santos, a recordação é muito boa. E outra pessoa que também teve a oportunidade de estar no mesmo palco que Silvio Santos foi a jornalista Sindamara Alves. Ela lembra como foi selecionada para participar. Nesse dia que eu estava assistindo, o Silvio falou, a partir de hoje, você que está assistindo o programa Em Nome do Amor, que quer participar, que mora em outro estado do Brasil, pode escrever para a gente aqui, que você pode ser selecionado para participar do programa. E eu fiquei achando interessante, porque eu gostava de uma pessoa na cidade, eu escrevi uma carta. Eu não tinha nem ideia que eu seria sorteada. E depois de 12, 15 dias, eu recebi um telegrama dizendo que eu tinha sido selecionada para estar no programa do Silvio. Ela foi a primeira participante a gravar o programa com o Silvio. Eu fui escolhida para ser a primeira para gravar em nível de Brasil, e aquilo para mim ficou marcado. E aí, quando me chamaram, que eu estava arrumada, que eu fui e tudo, foi interessante. Mas antes de eu entrar, eu me lembro que ele foi no camarim, ele foi no camarim, cumprimentou todo mundo, perguntou se estava todo mundo tranquilo, se todo mundo estava sendo bem tratado. E eu achei aquilo muito bonito. Na memória, as lembranças dos bastidores de gravação. Depois que o programa foi ao ar, a jornalista recorda que foi reconhecida por todos nas ruas da cidade. Eu não tinha ideia do impacto que seria depois, quando esse programa foi no ar, no outro dia que eu saí na rua. Eu não tinha ideia do que ia acontecer comigo. Silvio Santos, um ícone da TV brasileira que fez parte de gerações. E aí A CIDADE NO BRASIL